Scandi Hey Lightwire Tava contigo E tava tudo bem Mas atrás da minha vida dizia que o sentimento era por falso Eu não sei o porquê e tentava lhes entender Mas eu vou tentar te explicar A cena é mais ou menos assim Vós amigas dizem que sou fake Porquê eu não sei Eu digo que eu sou teu bem Só pra estarmos bem Eu também tô bem pra elas Porquê eu não sei Porquê eu não sei Porquê eu não sei Vós amigas dizem que sou fake Porquê eu não sei Eu digo que eu sou teu bem Só pra estarmos bem Eu também tô bem aí pra elas Porquê eu não sei Porquê eu não sei Porquê eu não sei Achas que eu não sei? Você é quente baby já não é o meu E fortemente eu não sei Porquê eu viraste uma bitch que só sabe dar o creu baby Porquê eu não sei Eu lhes digo que sou teu bem Só pra estarmos bem Eu também tô bem pra elas Porquê eu não sei 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 Porquê eu não sei